As mulheres que estão nos assistindo querem saber um pouco mais das tendências, né? Da moda, seja na maquiagem, seja no corte de cabelo, essas tendências que vêm da Europa ou que surgem aqui no Brasil também. Eu vou conversar com o Rodolfo de Avance, que tá aqui comigo, que é cabeleireiro, que é uma pessoa que entende do assunto. Tudo bem, Rodolfo? Bem-vindo aqui no estúdio. Me diz uma coisa, você foi pra Europa. Eu prefiro que você pronuncie esse evento que aconteceu, chiquérrimo, por sinal, pelo nome vocês já vão ver. É Coifère Mundial Bilté, que é a segunda maior feira de cosméticos do mundo. Só perde pra feira de Bolonha, né? O Brasil, na realidade, ele vem como terceiro colocado nisso. E eu fui, na realidade, conhecer, eu fui pra fábrica da Keune em Amsterdã, e de lá a gente foi pra feira em Paris. Você já tinha ido pra essa feira alguma vez? Não, lá especificamente não. Você ficou bobo, então? Fascinado. É uma coisa enriquecedora absurdamente. Você volta com muita informação. Agora as cores? Que cores vão predominar aí? Na realidade, sim. Lá fora, o que tá super em alta são cores vibrantes. É difícil a gente trazer isso pro Brasil, principalmente pela realidade da mulher brasileira. São cabelos mais escuros, que a acentuação da cor não é tão vibrante. Lá fora as bases são extremamente claras, são loiras. Então qualquer cor que você joga fica vibrante. Então o que tá muito em alta lá, e o que vai chegar no Brasil, acredito que pra meio de janeiro já deve estar bombando, são cabelos loiros, mas loiros bem loiros, platinados. Branco. Branco, platinadíssimo. Vermelhos com muita intensidade. Cobre, que a brasileira acha estranho, não gosta, é o que melhor combina com as pessoas, melhor combina com as mulheres, melhor combina com homens também, que querem fazer mecha e tal, também fica legal. E cabelos que tenham cores por inteiro, e um ou outro detalhe de uma cor diferente. Mas um ou outro detalhe, muita ondulação, muito efeito de cabelo sair da praia e deixar ele secar natural, deu uma textura mais leve, um pouco mais de volume. Então pra quem é fã da chapinha... É, a chapinha tá com os dias contados. Então eu trouxe na realidade a diva, né, que é o cabelo dos sonhos e todas as mulheres, que é o cabelo da Gisele Bündchen, que é extremamente ondulado, que é naturalmente mais noiro. É um liso, mas não é crespo, né? Exatamente, ele é um ondulado. É um ondulado, que é o que vai estar em alta agora, principalmente no verão agora. É cabelo fácil de fazer. Por mais que a gente veja uma produção, esse cabelo é um cabelo produzido. Mas a cliente que quer ter um cabelo como esse, às vezes você pega, faz um corte bem repicado, seca bem o cabelo e faz um coque e mantém preso. Quando ela vai escovar os dentes, ela vai se maquiar, ela vai trocar de roupa, o cabelo já tá criando aquela onda, o corte já foi feito pra isso. Quando ela solta, ela já tem um movimento mais leve. E essa franja ainda tá uma franja um pouco mais pesada. E isso vai depender muito do corte, então? O corte vai predominar, vai acentuar ou não. Não adianta ter um cabelo comprido, todo reto, e querer fazer essas ondinhas aí que não vai dar certo. Ele vai ficar na ponta e o efeito de cima não vai dar volume, não vai dar efeito nenhum. Então criar mais camadas, camadas mais texturizadas, pra dar exatamente esse efeito aí de ondas. E pode ver que o dela tá bem suave, um tom mais de mel, que eu acredito que ainda vai continuar bem nesse verão. Perfeito, vamos ver a próxima. Esse também é um cabelo comprido. Tentei pegar a primeira sequência de cabelos brasileiras, que as brasileiras realmente gostam. O cabelo da Fernanda Lima também com bases mais escuras, mas você pode ver que as pontas já são mais marcadas. E agora, já com a Jessica Biel, que já é o que tá entrando já no... que vai começar, na realidade, a entrar no nosso verão. São mechas... Ainda foi a primeira etapa do cabelo dela de mechas texanas. Tá mudando... Texanas. Texanas. Se você pesquisar na internet, em blogs, é o que tá super em alta. Esse já é um cabelo um pouquinho... Volta um pouquinho na outra, por favor. Vamos passar mais devagar. O que que são mechas texanas, pra eu entender? Pode ver que esse cabelo é um cabelo que já havia californianas, mas foi criado mechas mais escuras. Em toda a cabeça. Entendi. Quando você passa pra próxima imagem, você vai ver que a raiz já tá mais escura, e só sobraram alguns fios nas pontas, em alguns determinados pontos. Nossa, que bonito! Dando o efeito de cabelo ondulado também, acentuando a ondulação do cabelo. Já peguei um cabelo mais crespo, mais típico, né, brasileiro, que é um cabelo que as clientes têm esse cabelo, só que elas não exploram. Lá fora, se você estiver andando na rua com um cabelo como esse, as pessoas te param pra perguntar, é seu mesmo? Posso pegar? Nossa! Por quê? Porque não tem. Então, esse cabelo é um cabelo que também tem mechas texanas, que são elas mais marcadas, pode ver que as pontas estão mais claras, mas ela tem uma acentuação... Então, só em alguns pontos. Exatamente. Novamente, um cabelo cacheado, só que já com produção de cor. Foi feita toda a cor única num cabelo só, e daí a gente seleciona uma ou outra mecha e faz especificamente naquela mecha, pra que o cabelo fique dando uma sensação de muito mais volume do que o normal, e com mechas estratégicas. Ah, franja talvez um pouco mais clara. Novamente, um cabelo crespo, já usando a tendência de verão, principalmente uma tendência de verão europeu. que são volumes mais acentuados na parte de cima, só que você pode ver que o rosto dela é um rosto quadrado, e a gente consegue harmonizar isso. Já com uma franja um pouco mais curta. Menos volume embaixo, mais volume em cima. Exatamente. Você consegue harmonizar, dando assimetria, que é o que vai continuar. Esse já é da feira, esse daí é a Alexandre de Paris, que eu fui num workshop e tal, e é um cabelo crespo. Esse cabelo dessa modelo é extremamente liso, liso, liso. Eles enrolaram muito, 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 pra conseguir essa textura, porque não tem, é difícil você encontrar mulheres com essa textura lá. Nossa, o cabelo dessa menina é liso. Lisérimo. Gente. E daí se faz toda a produção pra ficar o volume, pra ficar crespo. Então pra quem quer ter o cabelo crespo, tá aí. Explorar. Vamos explorar esse cabelo crespo. Existem produtos maravilhosos pra você manter o cabelo crespo. E aí? Daí já é um corte mais rock'n'roll também, essa foto também é de lá, da feira. Pode ver que a franja já é uma franja mais geométrica, é uma franja mais desenhada. Hum, um triângulo aí, né? Isso, exatamente. Ela já é mais curvada na parte da frente, mas com muita textura, cabelos médios, cabelo longo também é uma coisa que lá fora não tá se usando tanto. O máximo é no comprimento do teu, o máximo. Já é um cabelo mais comercial brasileiro, né? Um cabelo mais curto, com bastante textura, mais loiro, raiz levemente sombreada, pra não dar necessidade de retoque. A gente sempre tenta buscar efeitos de mechas e cortes que não te obriga a ficar no salão, escravo do salão. Entendi. Homens. Homens, exatamente. Um cabelo bem estilizado, bem desfiado, você pode ver que ele tem algumas cores, entra um pouco do cobre, entra um pouco do dourado. Ninguém gosta do dourado, mas o dourado é o melhor efeito pra todas as peles, pra todos os cabelos, pra todos os tipos de pessoas. O dourado associado ao cobre é o que combina mais. Já é um cabelo mais conceitual, né? As laterais mais raspadas, a Guilhermina Guinle. Que coisa bem riana, assim, né? Exatamente. A Guilhermina Guinle, que tá com esse cabelo, que tá lindo. Foi, eu acho que, de todos os cabelos que ela fez, foi o que mais combinou pra ela. As laterais bem raspadas, deixa o rosto dela bem evidente, ela tem uma franja. Mas aí tem que ter uma certa coragem também, né? Eu acho que é mais coragem. Quem tem cabelo mais longo, não faz. Não. Quem tem o cabelo já mais curto, já tem mais coragem de fazer. Eu já tenho algumas clientes que já entraram na dança. E o homem tá caindo nesse conceito também, né? O homem chega daquele... Existem cortes para mulheres e cortes para homens. Aquele moicano também, né? Que começou como moda, depois, meu Deus, só ficou uma coisa. Todo mundo andava de moicano. Quer dizer, deixar o moicano, o moicano vai crescer, vai ficar longo, pra ficar nesse corte, raspadas laterais. Exatamente. Raspas laterais, você pode deixar a parte de trás curta, não precisa dar sequência nele todo. Pode só deixar em cima. Ou também, se não quiser usar, um efeito bem desfiado, também fica bem interessante. Já um cabelo também masculino, bem desfiado, bem, bem desfiado. Tem cor também, ele é mais claro na frente, né? Exatamente. O homem, a incidência de queda masculina é muito grande. E no verão isso aumenta, até por lavar muito mais, por ter muito mais oleosidade. Então, o que acontece? A gente pega e dá a sensação, as laterais mais escuras, com a parte de cima mais clara, dá a sensação de volume. Então, você olha pro cabelo, você fala, nossa, o cabelo é volumoso. Às vezes não, às vezes é só o jeito de arrumar, o jeito de estilizar. Nossa, muito bom, hein? Muito bom mesmo. Esse é o efeito... A lá, Justin? Exatamente. O efeito que todos os jovens querem, o efeito Justin, que é um cabelo também bem desfiado, bem estilizado. Mas tem que deixar o cabelo crescer. Tem que deixar o cabelo crescer. Esse já é um efeito também, um cabelo mais conceitual, bem raspado lado, um efeito moecano, que você consegue, pode ver que você tem mais comprimento na parte de trás, uma maquiagem que lá se usa na rua. Nossa! Na Europa, você vê as mulheres andando na rua. Essa maquiagem bem indígena, assim, né? Uma coisa bem alongada. Muito olho, muito olho, boca mais nude, mas olho muito bem marcado, já dando uma imposição. A mulher é um pouco mais agressiva, assim. E lá elas não têm tanta atenção com as sobrancelhas. Não. É mais o olho, a sobrancelha não interessa nem como é que tá. Sim. Mas é mais o olho. A brasileira já é o contrário, cuida muito da sobrancelha. É que como a brasileira gosta mais ao natural, então a sobrancelha acaba sendo a maquiagem mais duradoura. E como elas estão sempre muito maquiadas, a sobrancelha às vezes não acaba não aparecendo. Maravilha. Esse já é um penteado também mais loiro, esse já parte pro cabelo mais platinado, europeu. Aí também mais o branco, né? Exatamente. Você consegue já entrar num cabelo conceito europeu. Algumas mulheres a gente consegue seguir, mas seguir num conceito mais europeu, principalmente de cor, que eu acho que é o que tá mais forte lá, né? Nossa. E esse é um cabelo de uma cabeleireira lá da feira. Lindo. E bem marcado. É um vermelho, é um cobre? É um cobre embaixo. Como se fosse, na realidade, se você for ver, ela tem dois cortes, um sobre o outro. Exatamente. Ela tem um chanel no loiro, que vem com uma ponta bem marcada na frente e a parte de baixo toda escura, dando um efeito... Ela tem um olho claro, então parece muito o olho. A vibração do cobre com o loiro aparece bastante. Nossa, que lindo. Esse também é um corte bem conceitual, já seguindo a ideia do corte da Melina. E cor inteira. Tipo, um cabelo com uma única cor. Cobre. Cobre. Lindo. Pra quem tá em casa nos assistindo, quer saber o contato do Rodolfo, por favor, passe, presenteie as pessoas que estão em casa assistindo, pra ir lá conferir as novidades com você, realmente, que você faz nos cabelos, e que ficam maravilhosos. É só ir no Salão Pinamp, na Rua Chile, 1603, telefone 3332-5278, ou também pelo Facebook, ou pelo Twitter, Rodolfo de Avanço, é só seguir lá, a gente vai estar sempre passando dicas, até a questão das mechas texanas, profissional que tiver interesse, manda pra gente, a gente manda como é que faz, como é que vai ficar mais fácil pra realizar esse processo. Maravilha, obrigado de novo, manda um beijão pra todo mundo lá no Salão.